Acelerar, é ele mexendo no segredo da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar tua ferida Jesus, tua presença é o meu material Tua presença é o meu material Eu não quero ouro nem prato Eu só quero que cuide de mim Que presença é a presença Presença que mexe, confronta a aventura que pensa Ela causa arrepio na alma e a gente entende Mas por perto é dinheiro e percaído Já me quero ouro nem prato Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Dias Tua presença Tua presença E te torna Aélica Tua presença E santa Música 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 Música